Temos aqui o gráfico de uma função exponencial e a função é m de x. E aquilo que eu quero fazer é descobrir a quanto é que é igual a m de 6. E tal como habitualmente, parem o vídeo e tentem resolver por vocês mesmos. Bom, tal como tinha referido, isto é uma função exponencial. Então, m vai assumir a forma, deixem-me escrever isto desta forma, m de x vai assumir a forma a vezes r elevado a x, onde a é o nosso valor inicial e r é a nossa razão. Bom, o valor inicial é muito direto. Será o que m de 0 for. Então, a será igual a m de 0 e podemos observar este gráfico. Quando x é igual a 0, a função é igual a 9. É igual a 9. E agora, precisamos de descobrir a nossa razão. Então, deixem-me configurar um pouco aqui uma tabela para nos ajudar com isto. Deixem-me desenhar umas linhas. E, então, isto é x e m de x. Já sabemos que quando x é 0, m de x é igual a 9. Também sabemos que quando x é 1, m de x é 3. m de x é 3. Mas, então, quando aumentamos o nosso x em 1, o que é que acontece ao nosso m de x? Bom, por quanto é que tivemos que multiplicar? Bom, para ir de 9 até 3, multiplicamos por 1 terço. Então, isso será a nossa razão. E, na realidade, se quiséssemos saber o que será m de 2, teríamos que multiplicar novamente por 1 terço. m de 2 deveria ser igual a 1. E vemos isso aqui. m de 2 é, de facto, igual a 1. Portanto, a nossa razão, aqui a nossa razão, é igual a 1 terço. Então, m de x podemos escrever como m de x será igual ao nosso valor inicial, a, que já descobrimos. como a é, a é igual a 9, então, será 9 vezes a nossa razão, vezes a nossa razão, 1 terço elevado a x. Conseguimos descobrir a fórmula para a nossa definição para m de x. Mas não é o que pretendemos. Queremos descobrir quanto será m de 6. Então, podemos escrever que m de 6, m de 6 será 9 vezes 1 terço elevado a 6. Vamos ver. Isto será igual a, é a mesma coisa que 9 vezes, bom, 1 elevado a 6 é apenas 1. Isto será 1 elevado a 6, que é apenas 1, sobre 3 elevado a 6. Agora, quanto é 3 elevado a 6? De facto, até conseguimos simplificar isto um pouco mais. Conseguimos reconhecer que 9 é 3 ao quadrado. Então, poderia dizer que isto será 3 ao quadrado sobre 3 elevado a 6. 3 ao quadrado sobre 3 elevado a 6. E depois, podíamos abordar isto de duas formas. Podemos dividir o numerador e o denominador por 3 ao quadrado. e, neste caso, obteríamos 1 sobre 3 elevado a 4. Ou, outra forma para pensar sobre isto. Isto deveria ser a mesma coisa que 3 elevado a 2 menos 6, que é a mesma coisa que 3 elevado a menos 4. O que é, naturalmente, a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 4. Então, e o que é que é 3 elevado a 4? 3 ao quadrado é 9. 3 elevado a 3 é 27. 3 elevado a 4 é 81. Então, isto será igual a 1 sobre 81. m de 6 é igual a 1 sobre 81. Também poderíamos ter feito isto se tivéssemos seguido pela tabela. m de 3 multiplicado por 1 terço será 1 terço. m de 4 multiplicado novamente por 1 terço será 1 nono. depois, m de 5 será 1 sobre 27. e m de 6 será 1 sobre 81.